Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar para vocês o meu caderno de resenhas e também o meu caderno de leituras de 2021. Gente, eu tenho esse caderno aqui desde 2015 e eu ganhei ele em uma viagem que eu fiz. Então, eu decidi fazer o meu caderno de resenhas e ele era assim. Em 2015, a minha capa com muitos adesivos e eu costumava, então, a escrever tudo o que acontecia com os livros que eu lia. Início, alguns fatos importantes, marcantes da história e o final também. Com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo muitas coisas das histórias, principalmente o final. Eu escrevia também algumas curiosidades aqui e também escrevia sobre os personagens e as características de cada um, o que acontecia com eles. Depois de um tempo, eu decidi inovar, né? Então, aqui estou mostrando para vocês uma resenha de 2016, que é de Frank Stein, da Mary Shelley, que é um dos meus livros favoritos. Então, vocês podem ver aqui que eu usava muitos post-its, né? Eu acho muito bacana usar post-its. Ajuda na visualização, até mesmo na criação de esquemas e tudo mais. E eu vim aqui, então, com os detalhes da história. O que está com caneta preta são coaches, são trechos, frases marcantes que eu decidi passar para cá também. Então, em 2015 e 2016, procurei fazer isso bem certinho, né? Me organizar para poder passar tudo o que eu lia nas histórias, todas as informações dos livros para esse caderno. Em 2017, eu até tentei seguir isso, mas como a minha vida ficou muito corrida, eu acabei não fazendo tanto quanto eu queria. Então, eu registrei somente algumas leituras aqui. Poucas, né? Então, aqui, Clara dos Anjos. A mesma coisa aqui com os post-its, né? Como vocês podem ver. E aqui, a história em laranja, os trechos marcantes. Em 2020, eu não fiz isso. Em 2020, ou eu fazia resenha no blog, mas não escrevi o final, obviamente. Era uma resenha mesmo. Comentários sobre as obras. E escrevia em um caderninho, simples. Mas, em 2021, eu decidi voltar para esse caderno. Então, aqui, a minha capa, né? Utilizando recortes de revistas que eu tinha aqui em casa. Aqui, eu deixei uma parte para listar os livros lidos. Aqui, também, temos uma frase do Paulo Freire de uma revista que eu recortei. E aqui, então, em janeiro. Eu pretendo, aqui, então, começar a registrar tudo o que eu li na primeira leitura de janeiro. Que será esse livro aqui, para o clube de leitura. Que é o Incidente em Atares, do Érico Veríssimo. Então, com a ajuda, também, de textos de apoio. É importante lembrar que, para todas essas resenhas, esses comentários que eu fiz anteriormente. Eu não me prendia somente ao livro, mas eu buscava sempre artigos ou alguns livros que eu tenho aqui em casa. Livros de apoio para entender mais sobre o autor e obra. E eu pretendo fazer aqui da mesma forma que eu fiz lá em 2016. Sempre começando com algumas importantes. Como aqui, eu comecei com a divisão dos... Com a divisão do livro, né? Com os narradores. E também com informações muito importantes em post-its. Que eu acho que ajuda bastante. Então, essa é a meta para 2021. Vamos ver se em 2021 eu consigo me organizar melhor para escrever os meus comentários sobre as leituras nesse caderno aqui. Vou mostrar para vocês agora o meu novo caderno de leituras. Eu tinha um caderno somente de registros, né? Onde eu anotava leituras, projetos, livros novos. Eu tinha ele há dois anos e eu já mostrei ele aqui no canal. Vou deixar linkado para vocês, caso vocês queiram ver. E eu acabei comprando um outro caderno, já que o outro tinha acabado. Esse é bem menor. Eu mostrei um unboxing que eu fiz quando eu comprei esse caderno e outros materiais também de papelaria. E uma coisa que eu gostei muito de ter comprado foi isso daqui. Eu pretendo ainda mudar isso daqui porque a minha letra não ficou muito boa. Eu fiz apenas para testar, mas eu vou tirar. E eu comprei esse pacotinho aqui de multidivisor adesivo. Aqui você tem os papéis. Onde você vai escrever e destacar para colocar dentro do multidivisor. Ele é assim. Na verdade ele fica assim. Aqui é uma fita dupla face que você vai tirar e vai colocar no seu caderno. Vai colar no seu caderno. E aqui é um pouco difícil de achar. Mas aqui na pontinha você tem a abertura para você colocar esse papel aqui com a divisória. Então vamos lá. Esse caderno tem um bolsinho. Ainda tem aqui o marcador e o card que veio quando eu comprei. Uma folha de adesivos, né? Uma divisória. E aqui então a capa do caderno de leituras. Eu estou me aventurando no lettering. E eu utilizo essas canetas aqui da Faber-Castell. Que tem formato de pincel. São bem macias. Então estou me aventurando nesse tipo de letra. Aqui então começa a primeira aba com os projetos, né? Então aqui eu coloquei os 30 livros para ler antes dos 30 anos. Eu decidi colocar dentro desse meu copo aqui do Starbucks todos esses livros para fazer tipo uma TBR, né? Que é aquela jarrinha que a gente coloca os livros que a gente quer ler e sorteia. Então vamos ver se eu vou seguir essa TBR. Mas aqui está o primeiro projeto então. Depois tem aqui as leituras do Clube de Leitura, clássicos da literatura nacional. Os livros e as datas também. O próximo projeto que eu quero muito seguir é um que eu tenho há bastante tempo, que infelizmente eu parei de uma pausa, dos livros para a TV. E nesse projeto eu tenho livros que serviram de inspiração para a criação de minisséries nacionais. E eu gosto muito das minisséries nacionais. Então aqui eu fiz, né? Eu faço os quadradinhos para marcar quando eu li. E eu já li O Canto da Sereia e A Casa das Sete Mulheres. E estou terminando também O Incidente em Antares. O próximo projeto aqui são os 10 livros para ler em 2021. Que é aquela seleção de livros que eu já mostrei aqui no canal em um vídeo. Vou deixar linkado também. São as 10 escolhas que eu fiz para ler em 2021. E, gente, eu tinha muitos desafios, muitos projetos no outro caderno. 100 livros essenciais da literatura brasileira, da literatura mundial. 1001 livros para ler antes de morrer também. Tudo tem vídeo aqui no canal e tem post lá no blog. Mas eu optei por deixar somente o desafio da Rory Gilmore, que é o que eu mais gosto. Então, como que eu faço? Imprimi a lista. Quem quiser ter acesso à lista está no meu blog também. Vou deixar linkado na descrição. Eu circulo os livros que eu tenho e marco com marca-texto que eu já li. Então, aqui, eu imprimi e colei os livros. Tudo que está com marca-texto é lido e o que está circulado é que eu tenho. Sinaliza o que eu tenho, né? E são 340 livros aqui. Deixei mais algumas folhas para projetos que forem surgindo no decorrer do ano. Próxima aba são os livros novos. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu sempre faço. Já tem anos que eu faço isso. Acho que desde que eu tenho o canal, eu marco os livros que eu compro ou que eu ganho. Escrevo de quem eu ganhei, de quem eu recebi, se foi de parceria, se foi de autor, se foi de inscrito. E eu sinalizo tudo para ter bem organizado. E depois, as leituras que eu quero fazer diferente esse ano. Separei aqui por data, título e nota. Eu não gosto muito de dar notas para os livros. Na verdade, eu acho que eu não sei avaliar, né? Na verdade, eu acho que eu não sei avaliar. Eu sempre comento isso. Mas eu decidi testar, né? Então, aqui a data. Pretendo colocar a data aqui. Eu terminei o livro. Eu terminei a leitura. O título. E a nota aqui, variando de estrelas, né? De 1 a 5. E o coração, se for favoritado. Então, gente, é basicamente esse o meu caderno de leitura. Tá? Algo bem simples. Nas leituras, eu também pretendo encaixar futuras leituras coletivas que faremos aqui. Eu tenho alguns projetos, alguns planos. Para a gente fazer algumas leituras coletivas, além do clube de leitura. Então, esse também é o meu caderno de leitura de 2021. Bom, gente. Além desse multidivisor adesivo, vou mostrar alguns materiais que eu uso. Como vocês viram, tem muitos adesivos. Eu tenho uma caixa de adesivos, tá? Que eu ganho, que eu compro e eu vou guardando. Marca-textos e canetas. São esses daqui, basicamente. Tá? Eu tenho vários da Estabilo, assim. Gosto bastante. Mas, eu também gosto muito desse daqui, que é da Cis Pastel. Também tenho várias cores. Então, já me ajuda muito na hora da resenha. Para títulos, como eu já disse aqui, eu gosto muito dessa caneta brush da Faber-Castel. Também tenho várias cores. E minha caneta favorita, azul, é essa daqui. Que é da Cis também, espiral, ponta 07. Tá? Ela é excelente. Ela tem a ponta fina. Eu gosto bastante de escrever com ela. Além disso tudo, vocês viram que eu gosto muito de usar post-its, né? Então, eu tenho aqui vários post-its. Aqui são só alguns. Tá? Então, é muito fácil. Eu vou escrevendo aqui. Quando eu termino, eu destaco e colo no caderno. Eu tenho post-its de outros tamanhos também. E várias cores. Tenho esses post-its bem diferentes também, que eu gosto bastante. Tem mais aqui. Também gosto para marcar divisória, para fazer divisória, para fazer algumas observações pequenas. Então, gente, tudo isso daqui ou eu ganho, ou eu compro em papelarias da minha cidade. E tem esse daqui também, que eu adoro. Que é essa cartelinha que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. É uma cartela de post-its também. E como são coloridos, né? São diferentes. Eu gosto bastante de usar nas minhas anotações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se você também tem o hábito de fazer cadernos de leitura. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.